Música E se você veste do 44 ao 54, é claro que o lugar é aqui. Já me apaixonei. Ai, Carmen, as roupas todas hoje estão linhas. E a gente tem uma sintonia tão boa, gente, que eu cheguei e já peguei direto essa aqui. E eu disse, não, isso aqui é tudo. E a Lili disse, essa aqui eu fiquei pra mim. Olha que linda. Como a gente tem um gosto parecido, né, Lili? Essa aqui a gente resolveu combinar com essa calça. E esse verde aqui, ele abre, não é? Ele deixa tudo. E mesmo o inverno, o branco entrou muito, né, Carmen, no inverno? E olha que conteúdo. Eu gosto muito das duas cores fortes do inverno. Também, imagina se tu põe um casaco chumbo, que já fica toda show, né? Maravilhoso. Aqui é uma outra combinação, essa camisa é seda pura. Tem essa e uma outra cor que a gente vai mostrar. Aí o conjunto tem embaixo. E aqui a gente compôs com essa calça. Calça linda. Essa calça é linda. Tem elástico aqui. E é uma... Ela é um marinho, meio roxo. Exatamente, meio roxo. E essa aqui, verde carne, que é a mesma estampa da azul. Olha que coisa linda. Linda mesmo. Isso aqui é um clássico, eu acho que você tem que romper uma vida... Não, e o que essa... Vocês não tem noção o que é o toque... Com esse chamoá. Dessa calça. Ele tem um pouco de elastante. Fica lindo no topo. Linda mesmo. Eu amo essas cores, né? Ah, e essa blusa eu amo também. Aqui, né, a gente quer deixar uma... Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tu viu que ela tem tipo um pepulum aqui. Não, essa blusa é maravilhosa. Olha as costas. Gente, ela cria cintura, tem quem não tem. É, verdade. E olha as costas, Carmen, que linda. Ai, olha que blusa linda. Então, assim, para aquela mais clássica, quer aproveitar uma calça alfaiataria... Posso arriscar uma coisa? Pode. Então usaria ela também assim. Também dá. Porque ela fica com esse fechadinho aqui, que fica muito sensual. E eu tenho que ir com a gente. Usaria ela dos dois lados. É uma blusa, eu acho, que deixa qualquer... Olha aqui, uma calça alfaiataria clássica, normal. Põe com isso aqui, um acessório bacana. Não, maravilhosa. E o escarpão lindo, tu vai em qualquer lugar. É verdade. É. Olha as hebrinhas. Olha que... Ai, adorei isso aqui. Gente, são dois tecidos. É, e aqui tem uma transparência, tu viu? Ó, lindo. Não, isso do corpo fica um amor. Eu imagino. E olha que coisa mais querida. Ai, que saia linda. Quando aparece uma chuva, ela fica um pouquinho mais... Essa é vazia. Assim é. Olha que coisa querida que vou... Adorei. A gente quer. Né? Bom, a gente gosta de vestido, gosta de... Quer dizer, vai gostar de vestido. Ou seja, a gente gosta da Uber, gente. Porque aqui na Uber tem peças... Agora tu vai babar. É. Vamos lá. Olha a saia primeiro. Ó, não. Ah, não. Viu? Isso é brincadeira comigo, né? Olha a saia primeiro. Não, olha o que é essa saia. Linda, né? Ai, eu amo uma coisa assim. É uma coisa meio Sarah Jessica Parker. É, exatamente. Olha que linda. E olha aqui, gente. Com essa blusa que é o mesmo modelo da rede. Não, até com aquela preta. Qualquer uma. Ai, que saia maravilhosa. Maravilhosa. Então essa aqui, ó. Nossa escolhida hoje. Linda. E essa aqui, essas peças, essa saia, são únicas. Então tem que aproveitar. Pra fechar com chave de ouro, ó. É, também da mesma estampa. A bomber que a gente respeita. É. Porque essa aqui... E olha aqui. Tão luxo. Com uma saia pliçada maravilhosa. Chega. Chega de arrasar. Chega. Tá lindo, né? Vamos continuar. Que a arrasar também vem aqui na Uber, que fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, ó. Essa bomber pode ser sua. É. Maravilhosa. Linda, né, cara?